Vamos direto para as ruas de Três Lagos, com Albert Silva, trazendo os destaques do setor policial. Bom dia novamente, Albert. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. A gente continua aqui falando das ocorrências, o que é destaque policial aí nas últimas 24 horas. Vamos falar daquele caso, daquele jovem, daquele estudante universitário, né? Que foi dentro da residência dele, encontraram aí uma espingarda e também uma metralhadora. Ele que estava fazendo algumas ameaças a funcionários, a professores e também alunos da universidade. Portanto, ontem, o Israel, por volta das 10 horas e 30 minutos, o ex-aluno da AEMS, acompanhado por sua advogada, ele acabou comparecendo à unidade policial durante conversa extra-altos. Ele disse arrependido aí das ações cometidas, mas no momento ele se reservou no direito de ficar calado, apenas se manifestar em juízo. Foi o que disse aí, né? Segundo o delegado de polícia, o delegado Orlando Sachi. Então, esse ex-aluno da AEMS, que a gente não pode falar o nome dele, ele acabou ontem indo até a delegacia. Não tinha aí um mandado de prisão, tinha um mandado de busca e apreensão com relação às armas que ele estava, Israel. Que era aquela espingarda, o facão e aquele simulacro de metralhadora. Mas ontem, acompanhado de sua advogada, ele acabou indo e prestou alguns esclarecimentos para o delegado Orlando Sachi. Bom, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, porque ontem a primeira delegacia de Transagôs recuperou um aparelho de videogame. Aparelho esse, um Sony Playstation 4. O furto ocorreu no dia 4 de agosto, após a vítima contratar... Olha só o absurdo, Israel. A vítima contratou um serviço de uma empresa que está em equipamentos de segurança. Alarme, cerca elétrica, né? E aí, ao sair de casa, por alguns minutos, ocasião qual o prestador de serviço, que é proprietário... Olha só, segundo o boletim de ocorrência, viu? O prestador de serviço, que é o proprietário da empresa, aproveitou-se da falta da vigilância e acabou furtando esse videogame que a gente está mostrando aí. A vítima somente deu falta de objeto no período noturno, né? E aí, as investigações, os policiais conseguiram identificar, localizar aí esse suspeito que confessou a prática do crime e indicou que o videogame estaria em sua casa. Entregou aí esse aparelho aí à polícia e ainda foi apurado que ele forneceu um recibo de pagamento à vítima com seus dados falsos, viu? Foram localizados na residência e simulacros de arma de fogo, na sua posse. O videogame é avaliado no valor de dois mil reais, foi apreendido, né? Para ser restituído aí à sua legítima proprietária. O suspeito foi autuado pelos crimes de furto qualificado, falsificação. E vai responder, sabe em que, Isael? Em liberdade, é isso mesmo, viu? Ele acabou aí furtando aí o videogame, né? Mas vai responder aí em liberdade. Outra ocorrência que chamou muita atenção, esses agentes do setor de investigações gerais, o SIG, recuperou uma bicicleta. Essa bicicleta teria sido furtada na semana passada em uma universidade aqui em Traslagoas. Esse furto ocorreu no dia 14. A vítima chegou na universidade, onde estuda, tranquilo, deixou a bicicleta estacionada lá. Mas, Isael, quando retornou no final da tarde, não encontrou mais a bicicleta. Durante as investigações, ela foi lá, fez o boletim de ocorrência. Durante as investigações, através de circuito de câmera, os agentes conseguiram apurar que a autora do furto seria uma jovem de 22 anos, também estudante da mesma universidade. As investigações foram até a residência dela. As investigações se deram para ir até a residência dessa suspeita. Ela acabou confessando que furtou, sim, essa bicicleta, levou os policiais até onde havia escondido. Isael foi conduzida à SEG da CID, onde confessou a prática desse furto. Se processada e condenada, pode pegar uma pena de até 4 anos de reclusão. A bicicleta avaliada no valor de R$ 800 foi apreendida para ser restituída à proprietária. Portanto, esse caso também chama muita atenção. Se tratando de uma universitária que acabou furtando uma outra universitária. E aí foi parar na delegacia também, Isael. Tchau!